Então, agora, vamos iniciar a segunda parte do maiô, onde eu vou trabalhar com vocês a parte do corpo, ok? E aqui mesmo, onde paramos a carreira, na última carreira da parte da frente da calcinha, vamos iniciar. E a parte do corpo, eu vou voltar a trabalhar com a agulha 2,5. Lembrando que na parte de baixo, eu trabalhei com a agulha número 2. E aqui, eu vou trabalhar um total de 80 correntinhas, ok? E depois que eu trabalhar aqui as 80 correntinhas desse lado, eu vou cortar o meu fio e arrematar. E do outro lado, aqui, eu vou amarrar o meu fio e vou trabalhar mais 80 correntinhas, ok? Então, lembrando aqui que eu estou na parte da frente, onde paramos, na primeira videoaula. E aqui mesmo, sem cortar o fio, estou trabalhando 80 correntinhas. E depois, eu vou trabalhar mais 80 correntinhas desse lado. Então, eu vou trabalhar aqui as 80 correntinhas dos dois lados, e já volto com vocês. Terminei aqui os dois cordão de correntinhas. 80 correntinhas desse lado. Cortei aqui e arrematei o fio. E desse lado, eu amarrei o fio. E trabalhei também 80 correntinhas. Aqui, quando vocês forem arrematar, vocês cortem o fio. E aqui, vocês dê de dois a três nozinhos aqui, ok? Na pontinha. E depois de dar aqui os nozinhos, vocês cortem aqui a pontinha do fio. E passem aqui um pinguinho de cola pra não desfiar, ok? E agora, vamos iniciar a parte do corpo. Aqui, já estou com o meu fio na agulha. E vamos iniciar trabalhando aqui nas correntinhas. Aqui, eu vou contar um total de correntinhas. De uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove correntinhas. Então, aqui na nona correntinha, eu vou introduzir a agulha. E vou prender o meu fio com ponto baixo. Prendi aqui na nona correntinha com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. E pulo aqui, uma, duas correntinhas. Pego aqui na terceira e prendo com ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Pulo uma, duas correntinhas de base. E prendo na terceira com ponto baixo. Trabalho uma, duas, três correntinhas. Pulo aqui as duas correntinhas que sobrou. E já prendo aqui no primeiro ponto baixo. Da calcinha. Então, aqui ficamos com três argolinhas. Presa por pontos baixos. Dessa forma aqui. E agora, na parte aqui, onde temos os pontos altos, vamos trabalhar da mesma forma. Três correntinhas. Pulo um, dois pontos altos de base. Prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos de base. Prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos altos. E prendo com ponto baixo. Vai ficando assim, dessa forma. E aqui, eu vou trabalhar até chegar aqui, no final, onde temos os pontos altos, ok? E já volto com vocês. Trabalhando dessa mesma forma. Chegando aqui ao final da carreira, sobrou apenas um ponto alto pra pular, mas eu vou pular um e dois. E vou prender aqui na primeira correntinha, ok? Dessa forma. Trabalho três correntinhas novamente. Pulo duas correntinhas. Prendo na terceira. Uma, duas, três correntinhas. Pulo duas correntinhas. Prendo na terceira. Três correntinhas. Pulo uma, duas. E prendo na terceira. Então, aqui, da mesma forma do outro lado, ficamos com três argolinhas de correntinhas, aqui no cordão de correntinhas, ok? E aqui, na parte da calcinha, ficamos com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze argolinhas, ok? No início, ficou dessa forma. E no final, da mesma forma. Agora, vamos dar continuidade à próxima carreira. Então, aqui, vamos virar o trabalho. Vamos introduzir a agulha e trabalhar um ponto baixo nesse primeiro intervalo de correntinhas. Aqui, eu subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto e mais um ponto alto. Duas correntinhas. Trabalho mais um e mais um ponto alto, ok? Dessa forma. Três correntinhas. No próximo intervalo de correntinhas, prendo com ponto baixo. E dessa forma, eu vou trabalhar até chegar aqui ao meio da calcinha, ok? Até o meio. Três correntinhas, prendendo com ponto baixo. Então, aqui, já cheguei ao meio da calcinha. Marquei aqui com fio de cor diferente, bem o centro da calcinha. Daqui, dessa marcação, até aqui, o final da calcinha, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas. E daqui, até aqui também, até aqui, temos sete argolinhas. Então, aqui, essa marcação ficou sete argolinhas pra cá, e sete argolinhas até aqui também, ok? E aqui, vou trabalhar três correntinhas. Vou fazer um ponto alto pulando essa argolinha aqui, a sétima argolinha, vou pular. E vou vir aqui no ponto baixo. E trabalho um ponto alto e uma correntinha. No mesmo lugar, outro ponto alto e outra correntinha. E mais um ponto alto. Aqui, então, temos três pontos altos e duas correntinhas. Dessa forma aqui. Aqui, quando chegamos à sexta argolinha, já trabalhamos aqui três correntinhas e pulamos essa argolinha aqui, trabalhando os pontos altos direto no ponto baixo. Agora, três correntinhas. Três correntinhas, pulo essas três correntinhas e venho pra próxima argolinha. E aqui, vamos trabalhar até o final, até a penúltima argolinha. Dessa forma, três correntinhas e um ponto baixo. Até aqui, essa penúltima. Pois, na última aqui, vamos trabalhar os pontos altos. Chegando aqui, a penúltima argolinha, trabalho três correntinhas. E na última argolinha, trabalho dois pontos altos. Um. E dois. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok. Dessa forma. Então, aqui, vamos dar uma revisadinha no que foi feito. Aqui, iniciamos com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E trabalhamos três correntinhas, prendemos com pontos baixos, até chegar aqui ao meio. Dessa forma aqui. Aqui, ficou com um total de, contando a partir dessas três correntinhas, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vezes três correntinhas, ok? Até chegar aqui. E aqui, lembrando que nessa argolinha e nessa argolinha da carreira anterior, não prendemos pontos baixos. Ok. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Então, aqui, na próxima carreira, vamos virar o trabalho. No próximo ponto alto, vamos trabalhar um ponto baixo. E aqui, dentro do espaço de correntinhas, outro ponto baixo. Então, esses pontos baixos serviram pra chegar até aqui, dentro do intervalo de correntinhas. Trabalho, trabalho três correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e dois pontos altos. Três correntinhas. E aqui, essas três correntinhas, eu não vou prender nela, ok? Não prendo nela. Eu vou pular essas três correntinhas e vou vir aqui pra segunda correntinha. Ok? Então, aqui, não prendi nessas três correntinhas. Eu pulei as primeiras três correntinhas e prendi aqui na segunda argolinha de três correntinhas. Três correntinhas novamente. E vou trabalhar até o meio do trabalho. Peguei aqui no centro novamente. Temos aqui essas três correntinhas. Então, aqui, vamos trabalhar três correntinhas também. E essas três correntinhas, eu vou pular ela, não prendo nela. E aqui, depois de trabalhar três correntinhas, no penúltimo, na penúltima argolinha, antes do motivo central aqui, que estamos iniciando. Três correntinhas, venho direto aqui, pulando aqui. Olha aqui, pulei essas três correntinhas. Pulei aqui. E venho aqui no ponto alto. Trabalho um, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo intervalo, dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. Então, aqui ficou dessa forma. Três correntinhas. Vou pular essas três correntinhas aqui. E essas próximas três correntinhas, bem ao lado do motivo aqui do meio. Pulo elas e venho pra próxima argolinha. E aqui, da mesma forma. E aqui, chegando na penúltima argolinha, trabalho três correntinhas. Vou pular essas três correntinhas, antes aqui, desses pontos altos. Pulo ela, depois de trabalhar essas três correntinhas. E já venho aqui, no meio dos pontos altos. E trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Dessa forma aqui. Então, aqui, dando continuidade, viro o trabalho. E aqui, introduzo a agulha no próximo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Um intervalo de correntinhas, outro ponto baixíssimo. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pulo essas três correntinhas e venho aqui pra próxima argolinha. E prendo com ponto baixo. E prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Prendo com ponto baixo. Até o meio do trabalho. Chegando aqui, ao meio do trabalho, na penúltima argolinha aqui, trabalhei ponto baixo. Três correntinhas. Pulo essas três correntinhas aqui, antes do motivo central. E aqui dentro, onde temos os pontos altos, trabalho da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aqui eu trabalho apenas uma correntinha. E aqui, trabalho dois pontos altos. Aqui, eu vou trabalhar três correntinhas. E no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Uma correntinha apenas. E aqui dentro, dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Ok? Então, aqui no centro, ficou dessa forma. Aqui, apenas uma correntinha. Aqui, três correntinhas. Uma correntinha. Três correntinhas. Pulo essas três correntinhas. Essas três aqui. E venho para as próximas três correntinhas. E trabalhando três correntinhas. Prendendo com ponto baixo. Até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira. Pulo aqui essas três correntinhas. E aqui, onde temos os pontos altos, trabalho da mesma forma. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Então, essa carreira ficou dessa forma. Ok? Vamos virar aqui o trabalho. Caminhar com ponto baixíssimo. Um ponto alto. Uma vez. E duas vezes. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pulo essas três correntinhas. E venho para o próximo intervalo de três correntinhas. E prendo com ponto baixo. Dessa forma aqui. E aqui, da mesma forma. Três correntinhas, prendendo com ponto baixo. Chegando aqui, pulo essas três correntinhas. E já venho aqui, pra essa parte onde temos os pontos altos. E trabalho da mesma forma. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Aqui eu trabalho uma correntinha apenas. E agora, vamos trabalhar pontos altos aqui dentro. Onde temos essas três correntinhas. Depois de trabalhar uma correntinha aqui dentro, eu vou trabalhar doze pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze pontos altos. Doze pontos altos, ok? Uma correntinha. E aqui, no meio dos dois pontos altos, trabalho da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Três correntinhas, pulo aqui, essas três correntinhas, passo pra próxima argolinha. E aqui, vou trabalhar até chegar aqui e trabalhar da mesma forma o final, ok? Terminei aqui essa carreira. Da mesma forma aqui, pulando sempre aqui, essas três correntinhas. E aqui no centro, está ficando dessa forma. Dando continuidade, vamos virar aqui. Sempre da mesma forma, trabalhando aqui com ponto baixíssimo. Até o intervalo de duas correntinhas. Aqui na lateral, sempre da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Três correntinhas. Pulamos essas três correntinhas. As três primeiras correntinhas, já pegamos aqui. Na segunda argolinha, prendemos com ponto baixo. Três correntinhas. E ponto baixo. Chegamos aqui, no centro novamente, três correntinhas. Pulo essas três correntinhas. E aqui onde temos dois pontos altos, duas correntinhas da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. E aqui, uma correntinha. Uma correntinha. E vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, ok? Então, aqui ponto alto sobre ponto alto. Depois de trabalhar uma correntinha, eu venho aqui trabalhando ponto alto. Então, aqui, eu vou apenas repetir ponto alto sobre ponto alto. Ficando com um total de 12 pontos altos. Prontinho aqui, já trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Ok? Aqui, trabalho apenas uma correntinha. E aqui, onde temos dois pontos altos e duas correntinhas, da mesma forma. Então, aqui no centro, ficou dessa forma. Três correntinhas. Pulo essas três correntinhas. Já prendo aqui. Na próxima argolinha. Da mesma forma aqui, até o final. Pulo aqui essas três correntinhas. E no final aqui, da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Agora, dando continuidade à próxima carreira, vamos virar. Com ponto baixíssimo. E começamos a trabalhar três correntinhas. Três correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Três correntinhas. Da mesma forma, pulamos aqui. E começamos a trabalhar três correntinhas. E começamos a trabalhar três correntinhas. Prendendo com ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Já chegamos ao motivo aqui, central. Onde temos dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Então, aqui, na lateral, está ficando dessa forma. E agora, vamos trabalhar uma correntinha. E aqui, nesse primeiro ponto alto, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três. Prendo com ponto baixo. Prendo com ponto baixo. Assim, por todos os pontos altos. E aqui, as últimas três correntinhas. E prendo no último ponto alto, com ponto baixo. Um ponto baixo. Uma correntinha. E já venho pra cá, onde temos os pontos altos. Trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Ok? Então, aqui, ficamos com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze argolinhas de três correntinhas. Ok? Onze argolinhas de três correntinhas. Aqui, apenas uma correntinha. Depois, o ponto alto. E aqui também, antes do ponto alto, apenas uma correntinha. Dando continuidade. Três correntinhas. Pulo as três primeiras correntinhas. Prendo com ponto baixo. Três correntinhas. E aqui, pulo essas três correntinhas e já trabalho aqui dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Está ficando aqui dessa forma. Agora, dando continuidade. Viramos. E aqui, sempre da mesma forma. Caminhando com ponto baixíssimo. Três correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Uma, duas, três. Pulo aqui, novamente, essas três correntinhas. Prendo com ponto baixo. Um ponto baixo. Três correntinhas. E prendo com ponto baixo. E aqui, já estamos no motivo central. Três correntinhas. Aqui, pulamos essas três correntinhas, como sempre. E trabalho aqui dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui, apenas uma correntinha. E prendo aqui nessa primeira argolinha. Das onze argolinhas. Prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, com ponto baixo. E aqui, será dessa forma. Tempinha. É assim. E aqui. A primeira regla tinha que fazer. Cheia, também teve oター, mais cunha. Temos o ponto baixo. O ponto baixo. Tego Что, define. Teto, tipo, que formado, você tem que fazer. Então, aqui fiquei com um total de dez argolinhas de três correntinhas agora, pulando essa correntinha aqui, que é apenas uma correntinha. Aqui onde temos três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui ficamos com dez. Agora, apenas uma correntinha, já passo aqui, onde temos dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Três correntinhas, pulo essas três, já passo aqui pra segunda argolinha. Três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas e aqui estamos no final. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui na lateral está ficando dessa forma, no centro está ficando dessa forma. Agora, vamos continuar na próxima carreira. Viramos o trabalho. Prendemos com ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, prendo aqui, pulo essas três correntinhas e prendo aqui nessa argolinha. Uma, duas, três correntinhas, pulo essas três correntinhas, já estamos aqui, onde temos dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha, prendo aqui na primeira argolinha, aqui apenas uma correntinha, três correntinhas e aqui da mesma forma, três correntinhas, prendendo com ponto baixo. Três correntinhas, prendemos 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 com ponto baixo. Dessa forma aqui, dessa forma aqui, uma correntinha e aqui, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Três correntinhas, três correntinhas, pulo essas três, prendo na próxima argolinha, três correntinhas. E no final da mesma forma, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok? Então, aqui, ficou dessa forma. Então, aqui, ficou dessa forma. Aqui, ficamos com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove argolinhas de três correntinhas. E agora, na próxima carreira... E agora, na próxima carreira... Vamos virar aqui... Caminhar com ponto baixíssimo. Aqui, vocês notem que esse motivinho aqui do lado já fechou. Não temos mais aquelas três argolinhas onde prendíamos aqui com ponto baixo. Só tem as três correntinhas aqui e aqui, que já inicia aqui o motivo central. Então, aqui, agora vamos trabalhar da seguinte forma. Trabalho três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais um ponto alto. Trabalho apenas uma correntinha... E já passo aqui pra esse lado, pulando aqui, essa parte aqui, ok? Dois pontos altos, uma correntinha... E mais dois pontos altos. Então, aqui, ficou dessa forma. Trabalhei dois pontos altos, uma correntinha... E já passei aqui pro outro lado, pulando aqui essas três correntinhas e essas três correntinhas. Dessa forma aqui. Agora, eu trabalho uma correntinha... E já passo aqui... Pra essas três argolinhas, trabalhando um ponto baixo. E aqui, da mesma forma. Três correntinhas, ponto baixo. 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 E as três últimas correntinhas, prendo com ponto baixo. Apenas uma correntinha, passo aqui, trabalho, dois pontos altos, uma correntinha, e aqui dentro, dois pontos altos. Então, aqui essa carreira ficou dessa forma. Aqui eu fiquei com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas de três correntinhas. E agora, dando continuidade, vamos virar aqui o trabalho. Depois de virar aqui o trabalho, caminho aqui com uma correntinha, no próximo ponto alto, com ponto baixíssimo. Nesse intervalo de uma correntinha, outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, e mais um ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo lugar, dois pontos altos. Dessa forma aqui. Uma correntinha. Pulo aqui essa uma correntinha, e começo a trabalhar as argolinhas de três correntinhas. Presas por um ponto baixo. E aqui é o último artigo. Prendo com ponto baixo, uma correntinha, e aqui nesse espaço aqui, vou trabalhar dois pontos altos. Duas correntinhas, e dois pontos altos. Dessa forma aqui. Dando continuidade. Viro o trabalho, trabalho um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Três correntinhas. E um ponto alto. Duas correntinhas. Uma correntinha. E começamos a trabalhar as argolinhas. Três correntinhas. Prendo com ponto baixo. Dois correntinhas. Aqui, uma correntinha. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Dois pontos altos. Virando aqui o trabalho. E essa carreira, eu vou trabalhar da mesma forma, ok? Aí, aqui, eu vou ficar com cinco argolinhas. Eu vou trabalhar mais essa carreira aqui, e já volto com vocês. Então, aqui, essa carreira ficou dessa forma. Trabalhei aqui, ficou com um total de uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas aqui no motivo central. Cinco argolinhas. Na próxima. Vamos seguir agora com um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. Três correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E aqui, no mesmo lugar, vamos trabalhar mais duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok? Aqui, ficou dessa forma. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Já trabalhei aqui uma correntinha. Pulo essa uma correntinha. Novamente, as argolinhas de três correntinhas presas por um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma correntinha. E aqui, nessa lateral, da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dessa forma aqui. Dois pontos altos. 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 Agora aqui, uma correntinha, nesse próximo intervalinho de duas correntinhas, vou trabalhar mais dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Então, aqui está ficando dessa forma. Uma correntinha, pulo essa uma correntinha e vamos trabalhar aqui novamente. Três correntinhas presas por um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com apenas três argolinhas. Agora, uma correntinha no final. E aqui, da mesma forma que no início. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos no próximo intervalinho de duas correntinhas, duas correntinhas e dois pontos altos. Dessa forma. E na próxima carreira, vamos virar aqui, caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo. Um ponto alto, duas correntinhas, duas correntinhas, dois pontos altos, ok? Nesse primeiro vezinho, trabalhei aqui, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui, eu trabalho uma correntinha e nesse próximo vezinho, vou trabalhar igual ao anterior, da carreira anterior. Apenas dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui, só no primeiro vezinho, eu trabalhei aqui, dessa forma. No segundo, trabalhei ele normal. Uma correntinha. E prendo com ponto baixo no intervalinho de três correntinhas aqui, na argolinha de três correntinhas. E aqui, eu fiquei com apenas duas argolinhas. Notem que aqui, o abacaxi central já está se fechando, ficando com apenas duas argolinhas de três correntinhas. Aqui, uma correntinha. Nesse primeiro vezinho com dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui, uma correntinha. Nesse último vezinho, trabalhamos por três vezes dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Dessa forma. Dando continuidade. Viramos o trabalho, caminhamos com um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo. E aqui, vamos trabalhar um vezinho de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha. E aqui, novamente, outro vezinho. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Dessa forma. Aqui, também, uma correntinha. E nesse vezinho, trabalhamos ele normal, com apenas dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha. Estamos aqui no centro. Trabalho um ponto baixo. Três correntinhas. E um ponto baixo. Ficando aqui, apenas três correntinhas. Uma correntinha. E aqui, da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Uma correntinha. E agora, aqui, vamos ter dois vezinhos. De dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Agora, uma correntinha. E vamos trabalhar aqui outro vezinho. De dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Então, aqui, dessa forma. Está ficando aqui, dessa forma, ok? Ok. E aí, tá ficando aqui, 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 tá ficando aqui. Tchau.